Quais são os hormônios que a paixão é capaz de mexer? O citocina ou o principal? O citocina. Para quem não sabe, o que é o citocina? O citocina é um neurotransmissor envolvido com a formação de vínculo. Esse é o citocina, é um satanás, cara. Principalmente entre mãe e bebê, mas depois se soube... É, nesse ponto aí, legal. Depois se soube que se expande para outras relações. Exato. Porém, eu adoro que quando sai uma novidade na neurociência, a galera fica fervososa e falando, cara, tem estudos mostrando que o citocina aumenta altruísmo. Se você injeta intranasal o citocina em alguém, a pessoa fica mais altruísta com a outra pessoa. A amígdala da pessoa, que é a região envolvida com perigo e detectar perigo, se liga mais quando ela vê a outra pessoa se machucar. Não, o citocina é um puto demônio, cara. Mas aí tem um problema, cara. Ela só faz isso com pessoas que você considera do seu grupo. Com pessoas do outro grupo. Não é uma pessoa que estiver na rua andando. Se você considera do seu grupo, seja lá qual grupo for, ok. Mas se você considera do outro grupo, seja lá qual for o outro grupo, você fica mais reativo. Então tem que ter empatia. Não, mesmo que você não conheça, por exemplo, você vê um marombeiro andando do outro lado da rua, você vai considerar do seu grupo. Mesmo que você não conheça. Um cara com a camisa do teu time, é do seu grupo. É, por exemplo, é seu grupo. Agora você vê um cara que é do outro grupo, sei lá, camisa do concorrente, outro esporte que você não compete com o seu. Ah, se fuder. Você fala assim... É, cara. E se você está com o citocina, você fica... Se fuder mais ainda. Você fica menos pró-social com ele. O seu sistema de recompensa se ativa quando ele se fode. Caraca, velho. Você fica feliz. Um paper que saiu na PNAS. Olha o título do paper, cara. Toma. Olha o título do paper. Eles injetaram esse ocitocina intranasal em humanos, saiu na PNAS, uma revista fudida dos Estados Unidos. O título do paper é... Ocitocina promove etnocentrismo em humanos. Caramba, cara. Provavelmente, a ocitocina foi um dos propulsores, por exemplo, do nazismo. Caramba. Porque você fica muito, muito próximo do seu grupo. Mas os outros... E reativa o grupo anterior. Reativo. Caramba, cara. Agressivo. Mas o que faz sentido, por exemplo, é quando você vê uma ninhada, um animal com uma ninhada. Ou uma mãe com um filho em perigo, cara. Exatamente. Pega uma mãe com um filho em perigo e você fala, foda-se, não interessa, não tem lei, não tem nada. Vai pra cima. Acabou. Pode ser da família dela, pode ser o pai, pode ser que ela vai pra cima. Porque é tão próximo... É isso, é nós e o resto é perigoso. Nós contra eles. Que legal. Isso é o citocina. É isso, gente. Eu acho que já é que eu vou fazer. Não tem nada. Eu vou fazer isso.